Música Morro! Música Que merda! Vamos ao uma casa do Senhor! Música 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 Diga! Maravilhoso é pra mim Me vem, vem com a unha Com os meus irmãos Todos os dias de forma Maravilhoso é pra mim Maravilhoso é pra mim Me vem, vem com a unha Com os meus irmãos Todos os dias Oh, I don't know Oh, my, my Me vem, vem com a unha